Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Joaquim, vaza bastidores da necessidade de escolha entre Santos e São Paulo. Defensor chegou a pouco menos de um mês ao peixão e já vem conquistando a confiança da torcida e de Odair Helman. O princípio de temporada do Santos não é muito animador. Mesmo tendo se recuperado no Paulistão e deixado para trás da briga contra o rebaixamento, o alvinegro praiano não depende só de si para avançar no estadual. Isso porque, como tem o mesmo número de pontos do Botafogo e uma vitória a menos, uma simples vitória do Pantera sobre o São Paulo deixará o peixe fora do mata-mata. Com isso, além de precisar fazer a sua parte diante do Ituano, o Santos terá que contar com uma colaboração do tricolor paulista. No entanto, como os comandados de Rogério Senna ainda precisam do resultado para garantir o mando de campo das quartas de final, a expectativa é que o time vá com força máxima enfrentar o time de Ribeirão Preto. Posto isso, recentemente, São Paulo e Santos travaram outra batalha nos bastidores. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Isto é, contratado junto ao Cuiabá no começo do mês de fevereiro, o zagueiro Joaquim vinha sendo disputado pelos dois rivais. Autor do gol da classificação na Copa do Brasil contra o Ceilândia DF, ele vem se destacando nos jogos e já ganhou a confiança de Odair Helman. Contudo, em entrevista concedida ao lance, ele optou por desconversar sobre as propostas do tricolor, exaltou o projeto do Santos e deu a entender que a escolha passou pelos empresários. Para falar a verdade, quem cuida disso são meus empresários. Eu fiquei sabendo da proposta do Santos, fiquei feliz, gostamos do projeto e vim pra cá, declarou. Ainda sobre a proposta do peixe, ele revelou, o projeto apresentado foi muito bom. Eu e meus empresários achamos que seria muito bom para minha carreira vir para o Santos. Estou muito feliz aqui e realizado até o momento. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.